Os professores estão, eles não vão, um ponto que tem vindo de dúvida recorrente é, os professores da nossa rede, eles não vão transmitir as aulas pelo aplicativo do Centro de Mídias, mas eles vão acompanhar as aulas junto com os seus alunos pelo aplicativo do Centro de Mídias, vão ter o mesmo tipo de acesso que os seus alunos têm e vão poder conversar com esses alunos pela ferramenta de mensagens, de chat do aplicativo. Então, é uma ferramenta que os nossos alunos, especialmente nos anos finais e médios, já tem muita familiaridade com comunicação por chat e essa é uma ferramenta a mais para os professores poderem interagir com os seus alunos sem consumir internet dos seus celulares.